Salve meus amigos, gravando um vídeo aqui depois do podcast do Lula, na verdade o podcast já acabou algumas horas, mas eu resolvi fazer um vídeo porque eu terminei de assistir o podcast agora, né, de madrugada mesmo, 11 horas, já é madrugada 11 horas, tô morrendo de sono pra falar a verdade porque eu tenho dormido bem cedo, mas eu resolvi gravar aqui porque tá quentinho na cabeça, né, então eu assisti o podcast inteiro e eu acho que só queria parabenizar o Igor, viu, parabéns de verdade, só não bato palmas porque senão vai dar ruim aqui, então, mas eu estaria batendo palmas porque eu acho que o Igor mandou bem pra cá, caramba nessa entrevista, na verdade ele mandou bem melhor do que ele mandou, por exemplo, pro Bolsonaro, eu gostaria de ter visto o Igor, ele tendo uma postura de mais cobrança, porque eu senti que ele tava ali pra cobrar, pra falar as coisas que fossem sensíveis ou não, mas quando o Bolsonaro foi lá eu não senti essa postura do Igor, então eu sinto que os podcasts do Bolsonaro foram menos interessantes nesse aspecto, inclusive eu nem terminei de assistir os podcasts do Bolsonaro, eu assisti bastante coisa, mas não foi um negócio que eu senti que era interessante, que faria diferença, era só o Bolsonaro falando um monte de porcaria, e o Igor dando corda pra ele, enquanto o Lula não, o Lula ele chegou lá pra fazer várias perguntas pertinentes, até mesmo porque o tempo tava corrido ou talvez pela responsabilidade de ter o Lula lá no podcast, que é uma coisa que eles queriam há anos, né, e o Lula foi no PodPá também, entre o PodPá e o Flow, tem muita gente que tá discutindo, ah, o Flow é pior, o PodPá é melhor e não sei o que, mas eu achei que foi maravilhoso, foi bem melhor o podcast no Flow do que foi no PodPá, porque no PodPá, como o pessoal lá, eu acho que eles seguem o Lula, eles gostam muito do Lula, então eles deixaram muito espaço pro Lula falar sobre qualquer coisa, então no final das contas o Lula falou sobre um monte de coisa aleatória e acabou não falando sobre nada importante, sendo que a gente tava perto do ano de eleição, eu acho que é importante a gente pegar e trazer essas informações do candidato, especificamente pras pessoas que vão votar, então mesmo pra galera que vai votar no Lula, né, mesmo pra galera que é ideologizado pra esquerda, aquele podcast não foi tão positivo assim, porque aquilo não muda ideias, aquilo não agrega, então muitas pessoas assistiram aquele podcast e não saíram daquele podcast falando, vou votar no Lula, entendeu? Mas esse Flow, com certeza, foi um Flow que muitas pessoas que assistiram devem ter saído dele falando, vou votar no Lula agora, pessoas que talvez tivessem dito, eu não vou votar em ninguém, agora assistiu o podcast e falou, vou votar no Lula, sabe? Ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco preocupado com a falta de noção que o Lula tem pras redes sociais, mas faz parte, o Lula é muito velho, ele não viveu nada disso, isso é uma coisa muito jovem, é mais uma parada que surgiu há 10 anos atrás pra maior parte das pessoas, sabe? Então, é entendível pensar que o Lula, ele não teve contato com isso, ele não entende essas paradas, sabe? Por exemplo, pro Lula, ele simplesmente foi falar lá pra galera que acredita em fake news, na verdade a galera que acredita em fake news não é o público do Flow, o público do Flow é uma imensa maioria jovem que tá descrédula totalmente com a política, uma galera que não quer votar, uma galera que vai votar nulo, uma galera que odeia político de verdade, hardcore, e é uma galera que, na pior das hipóteses, votaria no Bolsonaro, sabe? Uma galera que se vê mais à direita, ou se vê mais como liberal, que gosta mais dessas ideias, e pro Lula falar pra essa galera, acho que foi muito importante, foi uma coisa muito legal. Bom, então, no caso do PodPá, não sei se vai ter um novo PodPá pra falar mais sobre coisas, pode ser que seja melhor, a galera agora tá fazendo essa disputa entre os dois podcasts, mas acho que não faz sentido, acho que a galera que é mais ideologizada faz sentido ficar discutindo quem é melhor, quem é maior, principalmente se for do seu viés, mas lembra daquela questão, né? Das bolhas, né? Ah, mas o Lula, ele foi furar a bolha e não sei o quê. Sim, o Lula, ele foi furar a bolha e foi falar pra pessoas que estão fora do âmbito político dele, só que eu acho que, ao mesmo tempo que ele foi falar pras pessoas de fora da bolha dele, ele foi pensando que ele ia atingir justamente a galera que replica essas fake news, mas, na verdade, a galera que replica as fake news é a galera que tá na igreja, é a galera que tá no WhatsApp, é a galera que é mais ignorante, que tá longe da internet, e que é uma galera que o Bolsonaro atinge com muita força. Então, o Lula, querendo ou não, não vai mudar esse negócio, e mesmo que o Igor tente mudar essa questão das fake news, ele não vai fazer a mínima diferença, porque a bolha que tá ali é mais uma bolha jovem, que simplesmente tá na internet, que é, sei lá, uma bolha de 1%, 2% dos votos, vários, talvez, menos até. Então, no final das contas, talvez não tenha sido tão impactante assim. Mas foi muito bom ver o Lula falar, até porque eu tinha algumas dúvidas em relação às coisas do Lula, e eu senti que o Igor, ele pensa, sabe, como eu, porque eu faço parte desse grupo da internet, né? Então, ele foi lá e falou várias vezes, não falou só uma vez, falou várias vezes sobre regulamentar as mídias sociais. Que a gente tem medo de ter censura, por exemplo, de você fazer um canal sobre política, você não poder falar sobre política, entendeu? Porque você é de direito ou coisa do tipo. E o Lula diz, né, que tipo, a ideia dele não é pegar e fazer uma censura, a ideia dele é fazer uma discussão sobre o que pode e o que não pode nas redes sociais. E eu fiquei sentindo que, talvez, né, isso seja uma proposta que a gente tem visto rodar já há algum tempo, de, por exemplo, todas as pessoas que estiverem na internet terem que ter uma identificação. Porque é horrível, você tem na internet várias pessoas que são fakes, você entra lá no Twitter, 90% das pessoas que estão no Twitter são fakes. Então, não adianta, você tem pessoas falando ódio, crimes de ódio o tempo todo ali, falando porcaria, fazendo mentiras o tempo todo, essas pessoas, elas têm que se identificar, é importante que haja identificação nas redes sociais. Isso é uma coisa que eu acho certo, entendeu? Por mais que seja um bagulho meio meme e tal, mas eu acho que é um bagulho que é importante. Até mais porque a gente está vivendo numa época onde o cara inventa qualquer coisa e simplesmente isso se espalha para o vento e as pessoas acreditam. Que está acontecendo dos dois lados agora nessa campanha política, tanto do lado do Lula quanto do lado do Bolsonaro, entendeu? Então, isso não é uma coisa positiva. Não é legal você entrar na internet e você ver que a campanha política está simplesmente de um lado falando porcaria do outro, sabe? O Lula, o Lula não, o Bolsonaro sim, mas o Lula não está diretamente falando essas coisas, é mais o pessoal que está fazendo parte da campanha dele, né? Que é o Janones, por exemplo, ou a Patrícia Leles, né? Que estão falando várias coisas ruins e tal, várias mentiras, várias coisas assim. E espalhando essas fake news da mesma maneira que são espalhadas do outro lado, sabe? Aí a galera que está na esquerda pensa, não, isso aí é combater fogo com fogo, mas combater fogo com fogo você vai queimar tudo, não vai sobrar nada, entendeu? A gente tem que trabalhar com o melhor que a gente tem aqui do ser humano, sabe? A gente não tem que trabalhar com o pior. E nesse caso especificamente, eu acho que com o tempo as pessoas vão ficar tão ressabiadas com coisas que elas estão vendo na internet ou coisas que elas estão recebendo que vai chegar o ponto de que ninguém vai acreditar mais em nada. Eu, por exemplo, não acredito mais em nada. Manda uma mensagem pra mim e eu já não acredito mais que seja real, sabe? Eu tenho que pesquisar três, quatro vezes porque já ficou isso, virou um conto do Pedro e o Lobo pra mim. Pra algumas pessoas ainda não, mas eu acho que é questão de tempo até virar o conto do Pedro e o Lobo pra todo mundo, entendeu? Então, achei interessante a proposta, a ideia de fazer uma regulamentação nesse aspecto, que não seja uma censura, mas que seja algo que ataque essa parte especificamente, né? Sobre outras coisas que o Lula falou, né? Tipo, ele traz muito disso, vamos voltar a ficar bons que nem eram antigamente e tal. Será que vai mesmo? Eu não sei se eu acredito nisso, pra falar a verdade, sabe? Eu não sei se eu tenho esperanças que as coisas vão mudar ou que as coisas vão melhorar. Mas nesse caso, especificamente, pro segundo turno, eu também não consigo imaginar porque alguém votaria no Bolsonaro, visto que o maior desastre da história desse país aconteceu por conta da má gerência do governo dele. Ah, mas o Lula fez muita merda. Eu não tô dizendo que o Lula fez coisa boa, não. Pra mim, o certo seria que o Ciro tivesse sido votado e a gente visse alguém diferente ali pra ver o que ele poderia fazer. Por mais que a campanha do Ciro foi extremamente desastrosa, sabe? Mas, no caso, né? Tipo, entre Lula e Bolsonaro, com certeza a opção mais viável é o Lula. Tanto por questões de... O Lula está com uma coalizão muito forte de políticos brasileiros e tal, que podem dar estabilidade pra que o Brasil volte a crescer e continue a ter um... Vamos dizer assim, um status quo mantido, onde tá todo mundo mais ou menos bem, vamos dizer assim, sabe? Do que ter mais quatro anos de Bolsonaro e ser um caos de fake news e conservadorismo absurdo, onde as limitações são impostas sobre a população o tempo inteiro, sabe? O que é até irônico, né? Porque as pessoas vão lá e falam que o cara, ele é liberal, mas, na verdade, ele impõe muito mais coisas ali em relação a dívidas, impostos e também, até mesmo, né, na sua questão pessoal. Principalmente, né, se você é colocado como, por exemplo, LGBT e outras coisas mais. Você não pode expressar o seu amor porque o governo simplesmente não permite isso, sabe? É meio absurdo esse tipo de coisa, sabe? Aí vão falar, não, mas é bem assim. É bem assim que sim, infelizmente. É a realidade que a gente viveu nesses últimos quatro anos. Não tem quem diga que não foi. E no caso do Lula, bom, pra você que é progressista como eu, tá? E é bom e importante dizer isso, ó, esquerda não é ser progressista. Embora que tenha colocado a esquerda como progressista, porque os Estados Unidos é muito conservador. E isso é uma coisa que a gente tá importando demais de lá dos Estados Unidos, porque a esquerda dos Estados Unidos é necessariamente progressista, mas o Brasil não necessariamente. Até porque a gente não tem uma direita verdadeira no Brasil. Você tem a direita que a gente tem, a maluquice que a gente tem, né? Essas pessoas escrotas aí, fascistas, um monte de merda. Mas você não tem pessoas liberais de economia, de fato, que tragam neoliberalismo, né? Então você tem, sim. Vai ter gente falando, ah, mas fizeram governo, não sei o quê. Só que, mesmo que esses governos, por exemplo, como o do FHC, ou o primeiro governo do Lula, ou coisa do tipo, eles foram governos mais centrados, né? Foram governos mais centros. Talvez o do FHC é um pouco mais à direita, talvez o do Lula um pouco mais à esquerda. Mas você não tem um governo, de fato, que seja liberal completamente com a economia, sabe? E talvez nem deva ter, pra falar a verdade. E isso é uma coisa muito importante de dizer, porque as pessoas, elas pintam o Bolsonaro como se ele fosse esse cara. Mas eu sempre digo, o Bolsonaro, ele não é nada. O Bolsonaro, ele não é de direita, ele não é de esquerda, ele não é porcaria nenhuma. Porque ele não fez nada. A única coisa que o Bolsonaro fez foi pegar e dar dinheiro pra galera fazer as coisas lá. E ele poderia até ter passado algumas reformas que mudassem alguma coisa no Brasil, mas não mudaram nada disso, sabe? E no caso do Lula, não sei como vai ser o governo dele, a gente não tem como dizer. E entre o Lula, que a gente não faz ideia de como vai ser, e que pode ser melhor, e o do Bolsonaro, que a gente sabe que vai ser pior, então eu prefiro mil vezes o do Lula, especificamente. Pode me chamar de comunista, coisa do tipo, né? E como eu disse, eu me considero progressista. Mas não necessariamente isso me faz ser de esquerda no Brasil automaticamente. Poderia me fazer de esquerda nos Estados Unidos, mas o Brasil não. E por que eu tô fazendo essa discussão sobre progressismo? Porque o Lula provavelmente não vai ser progressista. O Igor perguntou pro Lula se ele ia liberar maconha, por exemplo. E aí o Lula simplesmente desconversou e falou que isso vai estar na mão do Congresso. Como assim? Ele quis dizer que ele, por ele, talvez ele não libera maconha. Ou talvez pro Lula, talvez isso não faça diferença. Mas ele sabe que pra população faz diferença. Então, pra população a resposta é não. Então ele não vai dar uma resposta, porque simplesmente vai depender da resposta que a população vai dar pra ele. Então, segundo o Lula, isso depende do Congresso. Se o Congresso passar o aborto, se o Congresso passar a maconha liberada, aí ele vai lá e sanciona isso. Porque o Lula vai simplesmente seguir com a maré, entendeu? Mas como a gente conhece o Brasil, e principalmente agora, que a gente tem um Congresso de direita conservadora mais forte do que tinha antes, não que a gente tenha perdido espaço na esquerda, porque ele não perdeu. Eu acho que o que perdeu espaço foi o centro. O centro perdeu muito espaço. Perdeu espaço pra extrema direita e pra extrema esquerda, nesse caso especificamente. E que é uma coisa ruim, se você for parar pra pensar. Mas isso significa que não vai ter liberação de nada, entendeu? Não vai ter liberação do aborto, não vai ter avanço de política social durante esse governo. Infelizmente, é assim que eu tenho visto. Seja o governo do Bolsonaro ou seja o governo do Lula. Aliás, o governo do Lula pode até ser que tenha alguma coisa, mas a chance é mínima. No Bolsonaro é definitivamente zero. Porque ele se coloca como cristão e tals, né? Se o Bolsonaro pudesse colocar uma lei lá que proibisse o casamento homossexual, com certeza ele assinaria esse tipo de coisa, sabe? E isso é uma coisa ruim, porque a gente não pode retroceder. Na minha opinião, a gente já tá numa posição que tá avançando, tá melhorando. A gente não pode retroceder em relação a isso. E o Lula, pelo menos a gente sabe que não vai retroceder, embora que pode ser que seja mais um governo conservador. Até porque os dois primeiros governos do Lula foram governos conservadores também, né? A diferença é que o Lula foi muito mais assistencialista. Ele trabalhou muito mais, tipo, essas políticas sociais e tals. Isso foi uma coisa que realmente aconteceu. Queria você dizer que isso foi ruim ou não, por causa que ele colocou caminhão demais no negócio e isso diminuiu o frete. Aí ficou inviável você fazer frete. Ou porque entrou muita gente na faculdade e agora não tem trabalhador o suficiente. E eu achei interessante, né? Que o Lula, ele deu uma resposta pra isso, né? Falando que muita gente que tá no Brasil acabou arrumando emprego fora por causa dessas faculdades. E isso é verdade. Eu tenho vários amigos que fizeram faculdade durante o governo do Lula e foram embora pra outros países, né? Tem muita gente saindo do Brasil, inclusive. E se eu tivesse uma oportunidade, eu mesmo acho que eu sairia do Brasil, sabe? Então, nesse aspecto, o Lula, ele tá certo. Mas é aquilo. A gente tem que fortalecer um pouco a parte doméstica. Uma coisa que eu queria ter perguntado pro Lula é se ele pretende fazer uma reativação daqueles complexos petrolíferos que tinham aqui no Rio de Janeiro. Porque, pra quem não sabe, durante a década de 2010, antes um pouco da década de 2010, né? Ele tava com vários projetos, inclusive, do Brasil se tornar autossuficiente de petróleo. Que acabaram sendo abandonados mais pra frente. Durante o governo da Dilma isso não avançou. Durante o governo do Temer isso não avançou. E do governo do Bolsonaro também não. O ponto de que hoje a gente tem uma mega refinaria abandonada aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que é de suma importância que a gente se torne autossuficiente em relação ao petróleo. Porque a gente tem petróleo, só que a gente não consegue refinar esse petróleo. Aí a gente fica obrigado a comprar petróleo lá de trás. Lá de trás não, lá de fora. Então, fica uma situação onde você compra petróleo por um preço do dólar alto, porque tá tudo escroto, e aí você acaba pagando mais caro. Sendo que se fosse nacionalizado o petróleo no Brasil, você poderia estar colocando por um preço barato. Porque o que a Dilma fez foi tentar deixar o preço do petróleo fixado, só que a gente acaba sendo obrigados a comprar petróleo lá de fora, porque não teve avanço do refino aqui no Brasil, entendeu? Então, nesse caso, o dólar subiu muito e a Dilma acabou gastando uma grana violenta. A Petrobras perdeu muito espaço por causa disso. Foi uma grana que foi um roubo gigantesco. Muita gente fala que o roubo que aconteceu na Petrobras por causa do roubo que aconteceu lá do Petrolão foi grande coisa, mas perto do desastre econômico que foi essas decisões, eu acho que não tem como. E isso tudo porque a gente não tem... Imagina só, cara. É tipo esse negócio aqui, ó. Esse coisa aqui, sabe? Sabe o que é isso aqui? Isso é um cortador de unha. E esse cortador de unha veio da China. Não sei se você consegue... Não vai dar pra você ver, infelizmente. Vamos ver se eu consigo, ó. Vamos ver se eu consigo, ó. Ah, não vai dar não, Clã. Já era. Até porque não tá ligado o autofocus, eu sou muito burro. Mas ele veio da China. O ferro desse negócio aqui provavelmente é um ferro brasileiro. Esse ferro aqui foi minerado pela Vale do Rio Doce, mandado pra China. Eles fizeram esse negócio aqui com o ferro brasileiro e venderam de volta pro Brasil. Tipo, a gente poderia ter produzido isso e vendido por um preço muito menor, talvez, né? Então, pensa aí. Por que a gente faz isso com petróleo? Por que a gente tem que comprar petróleo dos países lá de fora, árabes, sei lá, pra gente pegar e conseguir fazer gasolina sem a gente que a gente tem petróleo? Por que a gente vende o nosso petróleo grosso pros caras refinarem e venderem gasolina pra gente, sabe? Por que a gente não tem uma refinaria decente que faça isso? O Brasil investe muito em descobrir petróleo, mas não investe em refinar esse petróleo. E a gente poderia ter um preço nacional de gasolina que não fosse impactar com essas mudanças, as volatidades do dólar e coisas do tipo que estão acontecendo o tempo inteiro, sabe? E é meio absurdo. Aí vai ter gente falando, ah, mas tem que privatizar a Petrobras mesmo. Cara, tipo assim, não seja burro, sério, não seja burro. Eu sou uma pessoa que acredita que o Estado brasileiro faz uma ingerência gigantesca. O Estado brasileiro é uma porcaria na hora de fazer ingerência das coisas. Só que, pensa só, a gente tem aqui no Brasil o monopólio da Petrobras, aí você privatiza a Petrobras, quem compra a Petrobras é Petrobras. Difícil, aí é uma empresa da China. Aí agora a China define qual vai ser o preço do combustível no Brasil. Parabéns, olha só, que maravilha. Agora o seu país vai ser refém desse outro país. Não foi isso que aconteceu lá na Europa? A Rússia tava vendendo gás pra galera e a Rússia virou o maior fornecedor, ao ponto de que a Rússia simplesmente começou a manipular os preços da bagaça e fechar o bagulho pra ferrar com os países, pra criar crises nos países, entendeu? Então a pior ideia possível é você se tornar dependente de outro país, ainda mais se esse país for uma ditadura autocrática. Então não faz sentido nenhum você pegar e abrir isso pra vender. É uma coisa que faz parte, é uma coisa muito importante, é energia, é muito importante pra que um país se desenvolva, pra que um país exista. E nesse caso especificamente, a gente poderia ter essa energia sendo nacional, uma energia que a gente colocasse. Por isso eu falei, né, sobre... Eu gostaria de saber se ele pretende reativar essas coisas especificamente, porque seria uma coisa importante não só pra baixar o preço das coisas no Brasil, mas também pra segurança nacional futura, né? Mas eu acho que é questão de tempo também, até a gente pegar e utilizar mais energia solar, por exemplo, do que energia fóssil. Eu acho que daqui uns 10 ou 20 anos a gente vai ter a matriz solar sendo a maior matriz do Brasil, e isso é uma coisa muito boa, né? De qualquer maneira, eu acho que foi uma conversa boa que o Lula teve ali, sabe? Se eu estivesse em cima do muro, com certeza eu teria decidido o meu voto no Lula após essa conversa, porque também teve uma coisa que ele falou que eu achei muito legal, que é o seguinte, o Lula, ele falou o seguinte, Ah, eu acho que as pessoas, por exemplo, que vão trabalhar de Uber, coisa do tipo, essas pessoas estão sendo exploradas, porque elas trabalham todos os dias, e elas estão sendo colocadas como empreendedoras. Elas não são empreendedoras, elas trabalham todos os dias, elas têm hora, e elas têm um chefe. No caso, o meu chefe é o YouTube, o chefe do Uber é o próprio Uber, entendeu? Então, nesse caso, especificamente, você tem um vínculo com aquela empresa, e aquela empresa está sempre te jogando para baixo, sempre mudando os valores que você ganha, sabe? E aí é complicado, você está trabalhando 18, 20 horas por dia para você conseguir pegar uma grana, que na maior parte das vezes é maior do que um valor que você ganha na CLT, mas ao mesmo tempo que é maior do que uma CLT, você não tem nenhum tipo de direito, você quebrou o braço, acabou, já era, você perdeu o seu emprego, entendeu? Então, é meio complicado essa insegurança, e o Lula falou que ele vai tentar fazer uma análise disso. Eu espero que isso não faça eu perder meu emprego, né? Porque, vamos ser sinceros, eu tenho certeza que se o... Qualquer coisa que... Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, qualquer coisa que acontece, é sempre o YouTuber que leva na bunda, é sempre o YouTuber que leva na bunda. Aconteceu uma merda com o YouTube, o YouTuber que se fode. Então, o YouTuber, ele vai estar fazendo o seu conteúdo, aí o YouTube vai ter que ter uma regra a mais por causa do Brasil, e pronto, acabou. Aí o YouTube já para de trabalhar no Brasil, ou diminui a receita do YouTuber brasileiro drasticamente, ou coisa do tipo. Então, a gente sempre vai se ferrar. Após algum tempo a gente já está se ferrando, né? Mas pelo menos a gente tem como ganhar o pão, a gente tem como trabalhar. Então, eu não sei exatamente. Parte de mim tem um grande medo em relação a isso, uma grande insegurança, mas não é uma insegurança que eu já não deixasse de ter, né? Normalmente. E eu não sei como é que vai ser o futuro, até porque eu não tenho controle sobre ele, né? Mas, de qualquer maneira, entre ele e o Bolsonaro, eu prefiro mil vezes o Lula, com certeza absoluta, né? Então, é isso. Vote aí com consciência. Eu não vou pegar e dizer que você é um maluco por estar votando no Bolsonaro, não vou te criticar. Eu tenho as minhas posições, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para escolher o que elas quiserem, assim como eu tenho a minha liberdade. Mas você tem a liberdade de me xingar também, de se desinscrever do canal, de me criticar, de falar que eu sou horrível, que eu não sei o quê, que não pode um negócio desse, mas, enfim, essa é a minha visão. Vivendo tudo o que eu vivi nos últimos quatro anos e analisando todas as mentiras que foram feitas pelo Bolsonaro e também pelo Paulo Guedes, que, para mim, foi o maior flop da história do Brasil, eu acredito que seja acertado o voto no 13 aí para o final dessa temporada política. Gostaria que fosse outra pessoa, com certeza absoluta, mas, infelizmente, é o que a gente tem para hoje, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.